Oi gente, eu sou o Mujica, e hoje eu vou apresentar o Em Dupla com Consulta. Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e de cultura pop. Meu nome é Lucas Leite, e hoje eu vou contar um pouquinho a história dos 4 gatos comunistas pra vocês. Aproveita que você já tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feias, no canal que estão aparecendo pra você na descrição e também no card final desse vídeo. Nós temos também dois programas de apoio e de financiamento coletivo, pra ajudar a gente a continuar mantendo os vídeos gratuitos, com conteúdo de qualidade e sempre democrático, trazendo, portanto, ciência, cultura pop e juntando isso tudo aqui no nosso canal. A gente tem um programa pelo PicPay e pelo Catarse, então se você puder nos apoiar de alguma forma, nós vamos ficar muito felizes, mas se você puder também compartilhar nosso vídeo, deixar seu comentário e curtir, vai também nos deixar muito felizes. Vocês já sabem, muitos de vocês que acompanham aqui o canal, que eu tenho 4 gatinhos. O Pepe Mujica, a Rosa Luxemburgo, a Olga Benário e o Antônio Gramsci. E aí muita gente fica se perguntando, meu Deus, de onde vieram esses nomes? Pois é, eles são os 4 gatos comunistas. Tem até o Instagram deles, né? Vai lá no instagram.com.br 4gatoscomunistas. Eu não atualizo tanto, vou ser sincero. Eu coloco mais vídeos deles no TikTok de vez em quando. Me rendi, é verdade. Mas então eu vou contar um pouquinho da história deles e vou mostrar um a um em vídeos separados, porque eles têm que ter uma dedicação exclusiva. Cada um deles e explicar quem é a pessoa por trás do nome. Hoje começando, portanto, com Pepe Mujica. Esse aqui, essa coisinha mais linda, que não tá muito afim de colo, mas é maravilhoso, minha paixão, né, trenzinho? Esse é o Pepe Mujica e meu Mujico, eu chamo de vários nomes. Ele é carinhoso, um safado, um gostoso, ele adora chamar atenção, adora sachê e também... O que foi? Não quer. E aparentemente não gosta da câmera. Mas tudo bem, não tem problema. Pode ficar aqui, Mujico. Fica aqui do meu ladinho, se você quiser. Ele adora carinho, gente. Ele chama atenção, ele bota a patinha assim, ele faz um ronronado por dentro, aquele que é bem baixinho. Ele é um lindinho, né? Pois é. Ele vai fazer o quê? Uns seis anos daqui a pouquinho? Não, não deve ter isso tudo, não. Acho que ele vai fazer cinco anos, em breve. Eu adotei ele junto com a Rosa Luxemburgo, que eles são irmãos, então vieram os dois juntinhos. Adotei eles lá em 2016. E são meus xodozinhos junto da Olga Benário e também do Antônio Gramsci. Mas então, quem é, né, Pepe Mujica, né, ou Pepe Mujica, que tá aqui, inclusive, se esfregando em mim, pedindo mais carinho? Vem cá, você quer aparecer mais no vídeo? Você quer aparecer mais no vídeo? Vendo que a câmera tá assim, né? Senão eu ia mostrar ele pra vocês. Ele tá aqui, ó, se esfregando todo, pedindo mais carinho. Ele é um pidão, ele é muito carentão. Gente, o Pepe Mujica, muitas pessoas vão conhecer, porque ele é mais contemporâneo, né? Ele tá vivo, ele é uma pessoa ilustre, né? Foi o presidente do Uruguai, de 2010 a 2015. Mas ele tem uma história super interessante. José Alberto Mujica Cordano, ou José Alberto Mujica Cordano. Pra falar no espanhol mais adequado, né? Como eu disse, ele é uruguaio e ele nasceu em 1935. Então, ele viu todo o processo, né, de ascensão do regime militar no Uruguai, o processo de formação da ditadura no país. Nesse momento, Mujica está aqui com a barriga virada pra cima, pedindo carinho. E foi um guerrilheiro, né? Ele atuou contra a ditadura militar no Uruguai. Foi um dos grandes líderes, portanto, desse movimento pela volta da democracia no país. Ele é um político de esquerda, mas ele começou a vida como agricultor. E até hoje é agricultor, mora numa fazendinha afastada, com a esposa dele, com os bichos. É um cara muito simples. Ele tem um fusquinha, vocês já devem ter visto foto dele com o fusquinha dele. Mesmo quando era presidente, andava de fusquinha de baixo pra cima. E quando adolescente, ele fez parte do movimento de libertação nacional Tupamaros. Então, ele já tem uma história de participação na esquerda, de luta, né, por causas sociais e coisas do tipo. Tanto que, como eu falei pra vocês, ele luta contra a ditadura. Ele vai ficar na prisão, saindo apenas em 1985, né, já próximo ali do processo de redemocratização do Uruguai. Além disso, ele foi também deputado e ministro do seu país. Durante o governo do Pepe Mujica, né, do Pepe Mujica, a gente teve uma evolução muito grande das questões sociais no país, né? Teve uma queda do desemprego, uma diminuição muito grande da pobreza. E foi um governo que teve uma aliança, né, uma aproximação muito forte com os demais países aqui na América do Sul. É o período que a gente chama de onda rosa, né? Que vários países vão ter governos de esquerda, de centro-esquerda. E há, portanto, essa confluência de interesses, de valores. E até institucional, né, o período da criação da Unasul, por exemplo, da União de Nações Sul-americanas. Além disso, algumas propostas tidas como muito progressistas vão ser aprovadas durante o seu governo. Como, por exemplo, a descriminalização do aborto, casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo. E aqui eu tô falando não só de contrair matrimônio, mas também a adoção por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, direitos LGBTQIA mais respeitados no Uruguai. E também a legalização do consumo individual de maconha, em que o Estado controla a produção, distribuição e venda do produto. E isso permitiu com que o Estado tivesse um controle muito maior, né, da cannabis no país. E diminuiu fortemente a venda desse produto por traficantes. O Mugica é um cara muito simples, que teve um governo que se destacou muito pelas pautas progressistas. A sua história é recheada de momentos de luta contra a ditadura, contra a opressão, pelos mais pobres, pelos mais necessitados, pela inclusão das pessoas, né, dentro da sociedade uruguaia. Por isso houve uma diminuição tão grande da pobreza, um aumento do investimento nessa área no país, um aumento muito grande do salário mínimo durante o seu governo. E se você quiser saber mais sobre o Pepe Mugica, assista ao documentário El Pepe Uma Vida Suprema, que tem na Netflix, que fala sobre a vida do Pepe Mugica, do seu fuscazinho, da sua luta contra a ditadura e também sobre o seu governo, de certa forma. Tá certo? Oi, Lucas, tudo bem? Nossa, primeiramente, muito difícil gravar esse vídeo, viu? Parabéns pra você que grava vários vídeos por semana aí no canal, porque... Provavelmente precisaria de uma péssima blogueira se eu tentasse a vida. Mas a minha pergunta é se você pretende ter um quinto gatinho e qual seria o nome dele. É isso. Obrigada. Em primeiro lugar, Luana, você tem todo o talento pra ser blogueira, tá? Você fala muito bem, tem charme, é divertida e é uma ex-aluna muito querida. Então, adoro quando você participa e gosto muito de ter você como apoiadora do canal. Sejam apoiadores também como a Luana, tá vendo? Vocês podem mandar vídeos pra gente e a gente pode responder aqui nas nossas gravações. Então, respondendo a Luana, olha, eu já pensei em adotar mais gatinhos, sim, mas acho que quatro nesse momento tá muito bom. Então, vamos ficar assim, né? Senão, haja dinheiro, haja tempo, dedicação. Nesse momento, por exemplo, no vídeo do Mujica. Nós estamos no vídeo do Mujica. O Gramsci está em cima de mim, se esfregando, porque ele é carente. Então, eu tenho gatos carentes e eu não posso, nesse momento, talvez pensar em mais um gato. Acho que seria, meu Deus do céu, imagina, acostumar quatro gatos com mais um. Mas se fosse macho, se chamaria Vladimir Lenin. E se fosse fêmea, seria Anice da Silveira. Dois comunistas aí da história também, pra continuar com a linhagem, né? É isso. Espero que você tenha gostado dos nomes possíveis, quem sabe no futuro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui de conteúdo sobre o Pepe Mujica, né? Mas eu quero mandar um abraço pros meus dois primos, lá de Divinópolis, lá no interior de Minas. Muita saudade deles, né? Não vejo boa parte da minha família há muito tempo. E eles também estão criando seus próprios canais de YouTube, tá? O Pedro e o João. E eu vou colocar na descrição o link pros canais dos dois. Eles falam de Free Fire, eles fazem vídeos engraçados. Apoiem esses jovens youtubers aí que estão procurando brincar também na internet e fazer conteúdo divertido. Eu jogo um pouquinho, inclusive. Eu jogo com um outro Lucas. Eu jogo PUBG, né? Inclusive sou viciado nesses joguinhos, adoro. Mas Free Fire eu não tenho muito conhecimento. Então eu prometo que eu vou assistir pra conhecer mais o Free Fire. E também vou assistir os vídeos engraçados do João. Viu? Um abraço pros meus primos de longe, pra todo mundo da família. Inscrevam-se nos canais deles que estão aí na descrição. Tá certo? E a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado. O Mujica está aqui dormindo do meu lado. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é tudo. Ele está dando tchauzinho aqui com a patinha. E vocês precisam ver, né? O vídeo é sobre ele. Tem que mostrar. Gente, tchau pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Deixem seu like, seu comentário. Fala lá. Queremos mais gatos comunistas. Né? E o Mujica tá falando aqui, ó. Se você puder financiar o canal, pode fazer isso, né Mujica? A gente vai ficar bem feliz. Tá jóia? Valeu, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. E é maravilhoso. Olha isso. Tô legal? Oi, gente. Não, peraí de novo. Oi, pessoal. Meu nome é Luca. Não, de novo. Pega um giro. É, por trás das câmeras não é tão bonito como aparece. Não precisava dessa. Tchau. 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 Tchau.